Dizem-nos para ordenar os lados do triângulo do menor para o maior. E temos aqui um triângulo. E neste triângulo dão-nos o valor dos ângulos, mas não nos dizem qual é que é o comprimento dos lados. Isto aqui é uma cópia do exercício que está na plataforma Khan Academy e nós podemos ordenar aqui os lados de acordo com o tamanho. Mas nós vamos fazer isto na mesma. Então, a chave para resolver este problema está em perceber que existe uma relação entre o tamanho dos lados de um triângulo e a amplitude dos ângulos. Ou seja, mais concretamente, por exemplo, temos aqui um ângulo de 57 graus. Reparem que, se este é o ângulo mais pequeno, então o lado oposto, que neste caso aqui é o B, é o lado mais pequeno. Então, já sabemos que B é o lado que tem o comprimento mais pequeno. Muito bem. Então, agora vamos ver qual é que é o próximo ângulo. O próximo ângulo é o 58. Reparem que este ângulo aqui, digamos, tem o tamanho intermédio entre estes três. Então, o lado A vai ter também o tamanho intermédio. Vai ser um pouco maior que B e um pouco mais pequeno do que C. Portanto, o lado A vai ser maior. E depois, finalmente, tem de estar o lado C. Reparem que o lado C é aquele que só põe ao ângulo maior. 65, 65 graus, é o ângulo maior entre estes três. Portanto, o lado oposto, o lado C, vai ser também o lado maior. Temos esta desigualdade entre os lados. O mais pequeno é o B, depois temos o A e, finalmente, temos o C, que é o maior. E isto faz sentido. Reparem, se este aqui é o ângulo maior, naturalmente, aqui tem a abertura maior. Imaginem que eu aumentava aqui o tamanho deste ângulo. Aumentava ainda mais. Este já é o maior, mas imaginem que eu aumentava ainda mais. Portanto, estas semirretas iriam ficar um pouco mais abertas. Naturalmente, que este lado também aumentava. Por outro lado, como nós sabemos que a soma destes três ângulos internos deste triângulo tem de somar a 180 graus, então, se este lado aqui ficar maior, naturalmente, estes têm de ficar mais pequenos. E isso ainda vai fazer com que estes lados aqui fiquem ainda um pouco mais pequenos. Aqui, por exemplo, temos este ângulo de 58 graus. Se nós tornarmos este ângulo um pouco mais pequeno, naturalmente, este lado aqui, o lado oposto, o lado A, vai ficar mais pequeno. Portanto, isto é só uma intuição, não estou aqui a fazer uma prova rigorosa. Mas a nossa intuição diz-nos que o tamanho destes ângulos, de certa forma, determinam o comprimento dos lados opostos. Muito bem, vamos fazer outro exemplo. Aqui temos uma situação semelhante, mas desta vez nós sabemos qual é que é o comprimento dos lados do triângulo e não sabemos qual é que é o valor dos ângulos. Então, nós vamos utilizar exatamente a mesma técnica. Nós sabemos que o lado mais pequeno deste triângulo vai ser este lado aqui, vai ser o lado de comprimento 7,2. Este aqui tem 7,5 de comprimento, este tem 7,3. Portanto, este aqui vai ser o lado mais pequeno. Nós já sabemos que oposto, ou seja, aqui o ângulo A, vai ser o ângulo mais pequeno. Nós já podemos colocar aqui o ângulo A como sendo o ângulo mais pequeno. A seguir, temos o lado de comprimento 7,3 e este lado aqui está oposto ao ângulo B. Portanto, o ângulo B é maior do que o ângulo A. E, finalmente, temos o maior ângulo que vai ser o ângulo C. Reparem que o ângulo C tem lado oposto. O lado oposto ao ângulo C vai ser o lado de comprimento 7,5, que é o maior dos lados deste triângulo. E aqui temos a nossa relação entre os ângulos. O mais pequeno é o A, depois temos o B e, finalmente, temos o C, que é o maior. Espero que tenham gostado destes dois exemplos.